Salve rapaziada! A gente tá aqui em Floripa, Santa Catarina A gente tá conhecendo várias praias Rapaziada, aqui a gente tá em Juleirê Olha que lugar bonito, mostra aí meu bem Olha esse lugar rapaziada Que paraíso Você é louco, que lugar é esse? Olha rapaziada, mas antes de começar o vídeo Não esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Deixa aquele like pra fortalecer a gente também O que a gente vai fazer hoje rapaziada? A gente tá aqui tirando o maior lazer A gente passou no mercado e compramos algumas coisas Que não achamos na nossa cidade Algumas coisas diferentes aqui Então a gente vai experimentar e mostrar pra vocês Aproveitar aí Fazer um lanchinho Primeira coisa, é uma pipoquinha de paçoca Já comeu isso aqui meu bem? Não, nunca comi, nunca nem vi Será que é bom esse negócio? Deve ser bom Eu nunca vi também no mercado pra comprar a primeira vez Vamos experimentar pra ver se é bom Deixa eu abrir esse negócio aqui Olha isso, moço Nossa, é gostoso, hein? O maior gostinho de amendoim Lógico, paçoca, hein? Deixa eu ver Experimenta Que delícia, rapaziada Nossa, que bom, hein? Diferente Rapaziada E aqui em Floripa É uma praia do lado da outra, rapaziada A gente já conheceu várias praias Próxima praia que a gente vai é em Daniela também Que eu ouvi falar que é muito bom Depois a gente vai pra Praia Mole Nós estamos aproveitando bastante o rolê aqui Rapaziada Um poquinho é sensacional Recomendo Tem esse chips também, rapaziada Que é de cheddar Eu nunca tinha visto também Ele diz aqui que é sabor novo Então pode ser que chegue aí em todo lugar, tá? Na nossa cidade eu nunca vi Será que é bom? Deve ser, né? Olha, é bem amarelinho, meu bem Olha isso Eu amo cheddar Delícia, rapaziada Gostoso, né, amor? Hum, indiferente Aproveite cheddar Aprovado Aproveite cheddar Acomo Aproveite cheddar O que é isso? O que é isso?